A lei que concedeu o desconto é a 8.989. Ela foi publicada no dia 24 de fevereiro de 1995. Nela estão garantidos os descontos para taxistas e pessoas portadoras de deficiência física. Em 2003, ela recebeu uma nova redação e detalhou as formas das limitações, mas não citou cada uma das doenças. No geral, considera que tem direito as pessoas com deficiências física, visual, mental, autistas e outras doenças limitadoras que reduzam a mobilidade parcial ou definitivamente. O primeiro passo é procurar um dos centros de atendimento do DETRAN e solicitar a guia de serviço para a junta médica. Pagar uma taxa de R$ 100 e abrir o processo administrativo. Por meio do site ou de um dos postos de atendimento, agendar o dia para comparecer à junta médica e pagar mais R$ 190, referente à perícia. Os valores são referentes ao DETRAN de Alagoas e variam de acordo com cada estado. Após abrir o processo e fazer o agendamento, o motorista requerente vem até aqui, à junta médica do DETRAN, para ser atendido por um médico do tráfego. Ele é que vai avaliar se o motorista necessita de algum tipo de adaptação no veículo. Foi o que fez João. Ele trouxe exames que comprovam sua limitação e aguardava ser examinado pela junta médica. Como eu tenho uma nefropatia, então eu procurei saber quais eram meus direitos. E dentre esses direitos eu tenho esse desconto. Alguns carros estão dentro desse programa de isenção e aí eu vim buscar esse direito. A médica do tráfego explica que o papel da junta médica é justamente analisar como cada doença dificulta a mobilidade do condutor e o que precisa ser feito de adaptação no veículo para ele continuar dirigindo. O laudo médico pode ser o primeiro passo para que o condutor vá pleitear os seus direitos, que ele considere, mas não é o órgão que dá uma fala muito comum, ah, eu fui lá e fui negado, mas ninguém negou nada, na verdade. Não existe negação ou aceitação, existe um exame médico. E aquele exame vai estar intimamente ligado à dirigibilidade. E cada caso é um caso. Na verdade, por isso que existe o exame médico. E por isso que existe exame na pessoa e não em documentação. Com a aprovação da necessidade, a carteira do motorista passa a ter um código para identificar a restrição. São 23 ao todo. O laudo, ele explicita, ele determina que aquela letra A corresponde a lentes corretivas, que aquela letra D corresponde a câmbio automático, que é a letra C, que o pedal está acelerador de freio à esquerda, enfim. São várias adaptações, que o médico de tráfego vai de acordo com a norma. Com o laudo em mãos, o condutor precisa solicitar uma nova CNH. Agora com o código da restrição. Precisando passar, inclusive, por um curso em um centro de formação de condutor. Depois do DETRAN e da autoescola, é preciso solicitar o desconto de IPI, IOF, na Receita Federal. Desde o final de 2017, esse pedido é eletrônico. Nem precisa vir até a sede da Receita. Nós estávamos administrando, ultimamente, um prazo em média de entre 20 e 25 dias. Com a entrada do sistema CISEM, que é um sistema eletrônico de concessão de isenção de IPI e IOF, esse prazo é de 72 horas. Caso o sistema recuse o pedido, o solicitante pode recorrer. Os motivos mais comuns que acontecem de indiferimento, na maioria das vezes, são problemas com os documentos que são apresentados. E que, nesses casos, nós orientamos que o contribuinte reveja aquela pendência e apresente um novo pedido. Com a isenção do IPI garantida, hora de escolher o modelo. Com o crescimento das vendas para PCD, as montadoras têm investido em modelos específicos, com valor até o teto de R$ 70 mil. Para ter isenção total, é preciso que o modelo tenha ainda fabricação nacional, com motor de até 2.0. Cada marca tem modelos específicos para desconto para PCD. A gente pegou como exemplo aqui o Peugeot 208. Na loja, essa configuração aqui sai em torno de R$ 64.500. Já para PCD, com todos os descontos possíveis, esse mesmo modelo sai por R$ 45.500. São quase R$ 20 mil de desconto e um modelo que vai vir bem equipado. Exemplo aqui, farol de neblina, rodas de liga leve, nessa versão para PCD. O interior, além do câmbio automático, tem vidro elétrico nas quatro portas, câmera de ré, sistema multimídia. Tudo isso com super desconto. Na Nissan, o modelo mais vendido é o Kicks. Depois que começou a ser fabricado no Brasil, ele passou a ser bem procurado entre os SUVs. Em maio, dos 70 Kicks vendidos em Maceió, 52 foram para PCD. No caso do Kicks, que é o segmento que a gente tem, que a gente mais vende, ele acompanha ar-condicionado, direção elétrica, travas, vidro elétrico nas quatro portas, computador de bordo, som de fábrica com entrada para rádio, USB, Bluetooth. O volante dele é multifuncional, controle de estabilidade, controle de tração. O banco traseiro acompanha uma tecnologia muito importante hoje para as crianças, que é o sistema de Zofix, freios ABS, airbag. E a procura pelo Kicks foi tanta nos últimos meses, que a montadora suspendeu até setembro de 2018, novas vendas. Mas ainda continuou oferecer outros modelos, como Marche e Versa, também com desconto. Na Ford, o EcoSport ganhou uma versão para PCD, a Direct. Por ser fabricado na Bahia, o modelo tem uma entrega rápida, no caso de Alagoas, de até 20 dias, segundo a montadora. Após a escolha do modelo, o cliente pega na concessionária uma carta, solicitando a isenção do ICMS à Secretaria da Fazenda Estadual. Com o documento de compra e venda, o proprietário solicita ainda a isenção do IPVA. Com exceção do exame e da aula na autoescola, todo o processo burocrático pode ser feito com o despachante. E atenção, a partir do momento da utilização das isenções de IPVA e IPI, é preciso respeitar o prazo exigido para vender o carro, que agora é de 4 anos no caso de isenção de ICMS e de 2 anos no caso de isenção de IPI. Caso venda antes, o contribuinte terá que pagar, na íntegra, o valor do desconto com multa. A RBT, Restrição do Benefício Tributário, vem no documento do veículo. Se dentro daquele prazo, no caso do IPI, que são 2 anos atualmente, se ele resolver vender, alienar o veículo, antes desses 2 anos, ele tem que devolver esse imposto na sua integralidade. E o mesmo acontecerá com o ICMS e outros tributos incidentes sobre aquele veículo. E o EF também, que são 3 anos? E o EF também, na mesma situação, caso ele tenha adquirido com alguma linha de financiamento, porque o EF só será beneficiado se ele comprar com algum financiamento. Com informação, se você tem direito, agora é só juntar os documentos e iniciar o processo, para assim como o Luiz Antônio, sair de carro zero, pagando menos.